Nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. O parto pode simbolizar a sorte ou algumas boas notícias vindas de dentro de sua família. Isso significa que você tem uma personalidade muito firme e muito decidida. Você tem tendência de desfrutar de muita boa saúde ou até mesmo o bem-estar financeiro. No entanto, isso é um mau presságio caso a sonhadora é uma mulher solteira. Em seu sonho, você descobrir que alguém deu à luz, isso prediz a situação de uma salvação de situação muito difícil. Se no seu sonho você se lembra do dia em que deu à luz, isso significa que você ama demais uma certa pessoa. Caso você ouviu algum bebê chorar durante o nascimento, ou seja, durante o parto, isso pode significar o sucesso depois de se esperar muito tempo. Quando você ajuda alguém em trabalho ou de parto, ou você visualiza isso em seu sonho, isso significa que logo logo está prestes a vir um período muito tranquilo. Um bom nascimento em sonho simboliza felicidade e muita boa sorte. E ainda, ver uma certidão de nascimento em sonho significa uma nova vida com muitos poderes e muita criatividade. Um parto difícil é sinal de grandes problemas. Esses problemas precisam ser superados. Porém, os resultados estão sempre a seu favor. Esse sonho também pode significar que você está prestes a prever um grande desconforto. Um desconforto com algo que está prestes a nascer. Um parto cansativo em sonho é um sinal de complicações em sua vida. Dar a luz a um menino, isso significa muito cansaço. Porém, se você deu a luz a uma menina, isso prediz que você estará livre de muitos problemas. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Tchau. 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 Tchau.